Oi pessoal, o meu mundo é Rafa, sejam muito bem-vindos ao empolgante, mundo é Rafa Gente, hoje eu tô aqui na Cromos e daí a gente vai ver todas as coisas de Natal que a minha casa ainda não tá decorada E ele vai ver a ideia, se essa é a minha mãe deixa a gente comprar algumas coisas, né? Eu tô muito animada, então bora conhecer comigo? Já pra começar, a gente vai ver essa árvore cheia de ursinhos, cheia de decorações E eu achei ela muito fofa, olha gente, aquelas pontinhas ali em cima Logo aqui do lado, olha o que eu vi Gente, olha que lindo, é tudo numa cor rota com azul, eu amei isso Gente, olha essas bolinhas, que lindas Tá enfeitando a rafa, só provando que a nossa árvore já tá bem cheia E o que que a gente vai tirar algumas que a gente não gosta tanto? Aí, choca novas, porque é todo, né? Quase é mesmo as bolinhas todas Então, a gente hoje, esse ano, eu acho que eu quero começar diferente A gente pode ver, por exemplo, a gente pode pegar cinto e falar Ah, eu acho que essa aqui ainda usou por muitos anos E colocar novas no lugares Eu acho que essa árvore de passagem de moda deve ser incrível, hein? Meu Deus, gente, tem dança princesa Gente, tem mini presente Tem donuts Meu Deus E ela é toda rosa, eu amei Olha, gente Também Olha, gente, que legal Pois, eu vou Depois, eu vou entrar na minha mãe, se eu posso pegar até uma cestinha A gente tem alguns tapetes Escrito Feliz Natal E tal E aqui tem Papai Noel Tem um boneco de neve Tem um que até parece o Olá Gente, olha esse Papai Noel Oi Calma Calma Deixa aqui Olha, gente Meu Deus Levo Você deixa Gente, olha esse Papai Noel Que lindo Cuidado pra não derrubar, né? Oi, gente Tem um saquinho de presente dele Tem até ursinho Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Voltando pra cá, né? Que depois a gente vai ler essa parte Gente Aqui tem várias Decorações diferentes Olha Essa Olha que linda Mentira Meu Deus, que linda Tem rena Tem rena Olha, gente Ui Eu sou uma bailarina Ui Aqui, ó Ela tá com o rosto virando pra cá Ui Vou fazer um esplacate Não Não Então Meu Deus do céu E eu também, gente Eu amo muito assim Olha, gente Vem de rena Tem rena Ai, tem rena Ai, tem rena Em pé Tem tambor Tem Papai Noel Lá em cima Olha isso, gente Sai Esse é o meu pai Esse é o meu pai Que ele já faleceu Ai, gente Tem casinha Ela pedindo que tem neve Ai, meu Deus Eu queria levar a loja Olha, gente É como se fosse uma planta Olha, gente A minha planta Gente Eu tô amando tudo Se vocês gostam de conteúdo de Natal Deixa o like Ative o sininho Se inscreve no canal E aí, Flávia Tchau, gente É que eu já tô muito acostumada Papai Noel Você chegou ao seu destino Olha, gente Nossa, eu amo Esse capetinho Eu acho que esse capetinho demorou errado O que você acha É sério, mãe Eu sei O que você acha Sim Eu acho que ele tá pedindo De ir a morar na nossa casa Um menos Olha, gente Tem Papai Noel Assim Oi, Papai Noel Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu Se inscreva Deixa o like Ative o sininho Beijo Gente, tem Papai Noel Grande o like Vindo pra essa parte Tem Papai Noel Que é quase no tamanho Que é só um minúsculo Só tem um metro e vinte Alguma coisa Não lembro agora Aí tem essa árvore Tem várias árvores Espalhadas por aqui Outro avião Meu Deus Gente, tem um monte de ursinho Mostra aí, produção Tem boneco de neve Tem boneco de neve Tem ursinho Tem casinha Olha Tem até tapete E urs Tem natal Tem cestinha E tem até Esses negocinhos Aqui Como é que se chama É É E pode Comprar E colocar debaixo da nossa árvore Eu vou pegar Minha cestinha Ok Gente, olha o tamanho Dessa cestinha Olha o tamanho Só Onde Meu Deus Oi Ai não Tem Papai Noel De pantufa De brincadeira Eu vou Olha gente Peraí que eu vou deixar aqui Que se não eu posso derrubar Eu não quero fazer isso Tem uma lâmpada Olha gente Ela até gira É Aí tem Um oicinho Tiki Tiki E a pantufa E ele ainda tá de pijama Gente Eu amei Muito Meu Deus Que lindas Será que mexe? Ah não Mas tudo bem Elas são lindas Do mesmo jeito Não 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 Meu Ai gente Eu amei Tocou Tocou Olha gente É só um roxão Do Natal Hum 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 Mãe Eles praticamente E a gente ainda tem que colocar duas coisas que a minha mãe deixou Né Gente Olha essa Da Minnie É Tem até da Margarida Olha tem até da Margarida E é um sapatinho Você quer levar um dos dois? Olha esse sapatinho Qual? Ó Ai mãe Reino Ai meu Deus Mãe Mamãe Você deixa Olha aqui Meu Deus Nossa Mas é papel É papel É papel É 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 Você decide Que legal Nesse Ou Não No carrinho Qual que você prefere Também Gosto muito Tudo Desse Então vamos Colocar ele Com cuidado Né Gente E outra A gente Eu acho que Se a gente usar Todos os vincentes Todo ano Todo ano Uma hora vai enjoar Cheia de amor Então Pera aí Que a gente vai pegar As coisas que a minha mãe deixou Então vamos lá Cheia de amor É Com cuidado Né Gente Com cuidado Né Porque senão Pode Oi Meu Deus Mãe 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 do céu É o casal Gente É uma menina E o menino Com cuidado Pra não quebrar nada Né Gente Porque se quebrar Eu não quero que quebre Né Porque já é muito fofo Né Ok Eu amei muito Gente Olha isso Tem almofada Eu fiquei em choque Ó Pega Meu Deus Olha isso Gente Tá aqui Tá aqui Gente É uma decoração De balinha Ó Ai Meu Deus Que linda Gente Eu amei Mas o que eu mais amei Nessa parte Foi a almofada Ninguém viu Já voltando Pra essa parte A gente tem Várias bolinhas De natal E essa Não Entrei Não Olha isso Gente E é cada coisa Mais linda Do que a outra Aqui Gente Um dia Venham aqui Aqui em São Paulo É aqui Em Moema Aqui em São Paulo Como eu já falei Na Tomo Experiência E daí Tem várias coisas Que vocês Vão ficar Ficar assim Meu Deus Eu acho que Essa Pequena né Pequena gente É a menor Daqui Menor Ai Gente Essa daqui É peluda Ai Gente Olha E essa daqui É a maior Bolinha Ai A gente Tem vários Outros Tipos Meu Deus Mas eu mais gostei De cicatrono Ai Cacatrono Ai Cacatrono Ai Sim É muito lindo Mas eu gostei Muito tempo Casa Do gato Olha aqui Casa do gato Mas tem humanos Também Olha gente Esse daqui Fazendo Gente Olha isso Cuidado né Olha gente Olha gente Essas bolinhas Toda calorias Essas peludinhas Roxas É muito linda Gente Olha E também Tem essas daqui Cheia de glitter Eita Vou colocar aqui Preciso Olha Tem várias Outras Cheias Ó Tem a Cinderela E a Branca de neve Gente Agora a gente Tá aqui Também faz parte Um pouco do Mickey E ó Já pra ver Você já vê Um Papai Noel E tem várias Outras Do céu Fica aí Tá Tem vários Outros tipos De bolinhas Gente Olha Também Tem essa daqui Ó Que ela tem Orelhinha E tá Eita Noel Olha Tem vários Outros tipos Também Meu Deus Pera aí Foi Aí tem Aqui ó Tcharim Tem Bolsinha Aí tem Ai meu Deus Ai meu Deus Gente Essa daqui É a Tarnese Ela vai personalizar Uma bolinha Com minha Mami Eu quero ver E aí E aí Você gostou Rafa? Certo Agora vamos pegar Que princesa é essa? É a Bela A Bela? É a minha princesa favorita É? Parece com você ó Onde eu colo? Aqui? Vamos colar assim Bem de ladinho Assim? Isso E Agora pode soltar As duas mãos Agora vai passar O dedinho Assim Isso Ai meu Deus Tá fazendo um bolhé É que eu não sei Bixei com isso Se der errado A gente tira E coloca de novo Tá Assim Perfeito Agora você vai tirar Esse? O papel E vai ficar A sua mão Bixi Tá saindo aqui Sem problema não Volta E passa o dedo De novo Agora vai mudar Agora vai Tira embaixo Isso Rafa Eita Agora você vai passar o dedo Pra colar tudo Aqui Aqui Isso Perfeito Aqui Agora você já pode colocar Na sua árvore de natal Eba Olha gente Ficou assim Por isso mãe Que eu tô falando Que a gente vai ter que tirar Algumas bolinhas Da nossa árvore Porque não tem mais espaço É Obrigada Olha gente Como é que ficou Eu amei Obrigada Olha A Thamilis Tem o Rafa também É Eu tenho o Rafa Agora o Rafa Vai ver a mãe dele Não tem você É É verdade Agora Thabiel Ele te assiste Agora eu vou falar Que eu vou É Gente Voltando lá de cima Pra poder Ver se vai usar O meu barulhinho E tudo Eu tô aqui Porque agora tem Pratos do Mickey Tem um taça Tem um monte de coisa Gente Tem essa árvore De cima Embaixo De baixo Pra cima Tudo Tem Mickey Pra qualquer Lugar Dessa árvore Ai Que susto Gente Para as mamães Que gostam E papais Que gostam Da decoração Aqui tem tudo Não é pra criança Mas Todo mundo vai gostar Olha Só pra começar Já tem uma mesa Montada Olha isso Gente Que linda Tem escrito Noel Tem presente Tem um monte De coisa Tem até Rena Correndo Vindo aqui Pra frente Pra dentro Tem pais Na mesa Que tem Taderes Tem casa Tem um monte De coisa Sim Tem o buraco De neve Que a minha mãe Deixou Gente Olha Gente Que linda Tem até uma Já Tem o papai noel Gente Olha isso Cada coisa Mais linda Você olha Pra algum E você fica Já apaixonado Aqui Tem esse Outro esquilinho Olha Aqui Tem mais Outra mesa Aqui tem Pratos Tem colheres Tem talheres Tem um monte De coisa Tem decorações Gente Agora tem Essa mesa Que eu fiquei Meu Deus Olha Olha esses tipos De pratos Tem árvores Tem uma Guirlanda Lá em cima Até a cadeira Tá decorada A gente tem Esse negócio Aqui De colocar É como se fosse Isso aqui É como se fosse Aqueles Aquelas Jarras Sabe Mas que coloca Suco É Ó Aí aqui Atrás Tem mais decorações Ó Gente Ai gente Que lindo É tipo De uma Guirlanda Nova Vem mãe Aí Aqui Gente Tem Pratinhos Tem Mão de Coisa Gente Aí aqui Ó Tem taças Tem vários tipos De taças Diferentes Tem taças Até coloridas Ó Olha Gente Tem aqui Ó Já é o começo Da minha parte Favorita Lindo aqui A gente tem um monte De coisa eletrônica Gente Olha Tem até essa Fogueirinha aqui De mentira Tem ó Olha gente Oi Olha gente Aqui é a TV antiga O Papai Noel Passando Ó Produção Mostra tudo Parece um parque de diversão Tem até pipoca ali Ó Tchau Tchau venham aqui, aqui tem cada coisa linda, se vocês querem renovar sua casa de Natal, por exemplo, comprar coisas novas, ou vocês querem coisas novas para sua casa, vocês podem vir aqui, que aqui tem cada coisa espetacular, maravilhosa, eu amei aqui, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, ative o sininho, se inscreva no canal, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri